A estruturação desse arco-íris aqui, né, daquele arco-íris nosso, é, toda vez que a gente faz, a gente sempre recebe alguma pergunta sobre, ah, como que faz pra deixar limper? Ah, o que que você coloca? Como que você estrutura ele? Ah, tem arame? Não tem? Então, se eu contar pra vocês que aqui dentro não tem um arame, como que a gente estrutura esse arco-íris? Tudo começa por aqui, ó, basezinho de isopor, aquele disquinho de pizza, seguinte, gente, o que que eu faço, ó, Pego aqui e risco um círculo aqui, ó, bem centralizadinho, tá? Tem que tá no meio certinho, então vou usar esse círculo aqui de dentro, aqui, aí pega em qualquer círculo que você tiver, tá, gente? Vou pegar aqui meu bisturizinho ou então meu estilete, tanto faz, tá? Foi, ó, tiro aqui, gente, direitinho, tá? Se precisar aqui, ó, lixar um pouquinho, a gente vai pegar essa lixinha, qualquer lixinha aí que você tiver, tá? Tirar aqui toda essa rebarbinha bem bonitinha aqui, feito isso aqui, gente, a gente vai partir esse círculo exatamente aqui no meio, meio certinho, tá? Feito isso, ou eu uso meu arco-íris assim, né, sozinho, se eu quiser usar ele assim, ó, na lateral de um bolo eu posso, se eu quiser usar ele em cima do bolo eu posso, se eu quiser aumentar a perna dele pra ele ficar mais comprido eu posso, ou se eu quiser fazer ele em S eu também posso, olha aqui, ó, como que a gente faz essa estruturação, ó, e aí agora o que que eu faço? Eu pego ali uma cola quente, tá, gente? Pode ser uma cola de isopor também, mas aí você tem que fazer isso antes pra secar bastante, tá? Pode ser colinha de isopor, e a gente vai colar isso aqui, ó, eu vou colar com a colinha quente porque é instantâneo aqui, vai colar na hora e a gente vai conseguir dar continuidade aqui de imediato. Então é o seguinte, gente, ó, eu vou passar aqui, ó, um pouquinho de cola, a cola não pode tá muito quente, tá, pra não queimar o isopor, daí eu coloco aqui, ó, tá pronto já a estrutura do nosso arco-íris, sem arame, sem nada. Daí, como funciona, gente? Se eu tenho tempo de me programar, tá, por exemplo, aqui no ateliê, a gente sempre deixa pronto, ó, nesse estágio aqui, eu tenho até outros ali de outros formatos pra eu mostrar a vocês depois, mas a gente sempre deixa nesse estágio aqui pronto, porque aí quando a gente recebe a arte do cliente, a gente só define a paleta, né, faz ali a paleta do cliente e aplica aqui, né, como a gente vai fazer agora. Então assim, gente, se você tem esse tempo de preparar antes pra ele ficar seco assim, duro desse jeito, você não precisa colocar arame nele. Agora, se você faz ele hoje e tem que usar ele hoje no bolo, aí eu vou te falar pra colocar um aramezinho aqui nele, você vai ver como, tá, que aí isso vai facilitar ali pra você colocar ele no bolo e deixar ele ali de pé, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que a gente faz é aqui, ó, vamos pegar uma casca americana branca pra gente cobrir esse arco-íris, tá, pra gente cobrir aqui essa estrutura. A gente precisa fazer ela bem bonitinha, deixa eu abrir aqui a nossa pasta, dobradinho de uma vez só aqui pra eu mostrar pra vocês, peraí, só um pouquinho, tá? A gente pode cobrir tanto de tirinha assim, quanto de uma vez só, mas eu vou cobrir de uma vez só porque vai ser mais rápido. Prontinho, gente, ó, uma pasta maior, acho que vai ser mais fácil aqui pra gente fazer isso, ó. Perfeito, ó, então o que que nós vamos fazer, gente? Nós precisamos passar cola nessa pasta aqui toda, tá? Então eu vou pegar um pincel aqui mais larguinho, ó, eu vou passar com esse aqui, ó, que vai ser um pouquinho mais rápido. Vou entornar aqui um pouquinho de cola e vou espalhar com esse pincel aqui, ó, que ele agiliza aqui o trabalho da gente, ó. Gente, espalha bem a cola porque aqui não pode ter excesso de cola, tá? Eu adoro esse pincel aqui, ó, porque ele tanto passa quanto tira, ó. Daí é o seguinte, gente, pego aqui agora, coloco o meu, essa minha estrutura aqui, ó, e vou virar essa parte aqui em cima, tá? Ó, feito isso, venho levemente aqui com a minha mão passeando pelo meu arco-íris. Vou agora aqui, gente, tirar o excesso, tá? Tô longe aqui, ó, da beirada aqui da estrutura desse arco-íris, tá? Ó, só tô tirando aqui o excesso pra gente ver aqui qual é o caminho, tá? Agora eu vou explicar pra vocês aqui como fazer esse acabamento aqui. Bem bonitinho, bem direitinho. Deixa eu fazer aqui, ó, botar um pouquinho de amido pra ele não grudar embaixo. Precisamos, olha aqui como é que ele fica molendo, gente, ó, quando acaba de cobrir, tá vendo, ó? Bem mole. E aí agora aqui é o seguinte, gente, ó, vamos passar aqui a mão bem direitinho em todos os contornos aqui, ó, desse arco-íris, porque é o seguinte, não podemos cortar aqui de primeira, porque senão fica sem o acabamento, tá? A gente tem que fazer aqui muito direitinho, e aí eu vou passando levemente aqui, ó, a esteca, ó, levemente, essa estequinha aqui, tá vendo, ó? Pra gente ir cortando aos poucos, tá? A gente não pode arrancar essa pasta aqui, ó, do acabamento da beirada, tá? Então a gente vai marcando levemente, pra que esse acabamento permaneça aqui, ok? Ó, e agora eu posso pegar aqui, ó, um bisturizinho, pra me ajudar a romper aqui, ó, tranquilamente, tá? Enfim, agora a gente vai se certificar aqui, ó, de que nós estamos aqui com esse acabamento direitinho, ó, Não tem exopor aparecendo, em lugar nenhum, tá todo bonitinho, ó, mesmo assim, gente, depois a gente coloca um acabamentinho aqui, ó, com aquele cordãozinho de bolinha, é, de acabamento, ou faz com um glacêzinho, que fica impecável também. Se você vai usar esse arco-íris agora, por exemplo, né, ah, eu vou usar ele agora, gente, agora sim, daqui a pouco ele no meu bolo, então não tem jeito, gente, o que que você vai fazer? Vai pegar um arame e vai ter que passar aqui nele todo, vai pegar o arame aqui, ó, e vai colocar daqui até aqui, tá vendo, ó? E vai colocar outro também, ó, é, olha só, gente, tá vendo? Então eu faço isso aqui, tá? E aqui eu faço da mesma forma, você pode tanto emendar quanto colocar assim só, ó, e aí aqui em cima agora a gente pega e coloca uma pastinha de flor, então ele fica aramado, e aí ele vai ficar estruturado, pra você conseguir usar ele de imediato, imediato assim, tá, gente? Esperando um pouquinho ali, pra isso aqui secar, ok? E aqui em cima agora a gente abriria uma outra pasta, tá? A gente viria aqui agora com uma outra pastinha, só que seria uma pasta de flor, e a gente passaria aqui prendendo, tá, esse arame aqui, ó, nele, que esse aqui a gente não vai aramar, Só tô explicando pra vocês como seria pra colocar esse arame aqui, pra você conseguir usar ele de imediato, tá? Ele não vai quebrar, tá vendo, ó, ele não quebra, ó, mesmo molinho a gente consegue, eu, e quando eu tenho que fazer ele molho assim e colocar no bolo pra dar algum movimento, a gente até cobre ele assim, ó, já coloca lá direto no bolo, E depois a gente faz os acabamentos. A gente coloca palito lá no bolo, palito saindo, né, do bolo, coloca glacê, encosta o arco-íris, coloca tag atrás, o nosso arco-íris tá leve, ó, levinho, tá super estruturado, ele não vai dobrar, ele não vai quebrar, Não vai acontecer absolutamente, gente, nada com o nosso arco-íris, nada, 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 tá, garanto pra vocês. Então, ó, façam com antecedência, tá, que tudo vai ficar legal. Bom, vamos lá, feito isso, né, feito essa etapa aqui, ó, pronta dois dias, três dias, uma semana, vamos pegar nossos coraçõezinhos aqui de amor, olha aqui, ó, já deixei preparadinho aqui, as cores que nós vamos usar pra fazer o nosso arco-íris, tá bom? Então, gente, agora aqui, ó, é essa amiguinha aqui, ó, que é a extrusora, que arrebenta a nossa mão, mas que é a nossa amiga inseparável, né, da confeitaria. Ela tem peças lindas e que nos ajudam muito aqui, ó, a fazer esses acabamentos incríveis, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, com o coraçãozinho lilás, tá? Coraçãozinho lilás, eu quero ganhar coraçãozinho vermelho, ó, e vou amassar meu coraçãozinho lilás. E aí é o seguinte, gente, ó, bota aqui, já venho aqui, ó, na minha primeira camadinha, já vou passar a cola, tá? Não preciso passar nele todo, porque o ar tá ligado aqui, ó, a gente vai perder se a gente passar nele todo, mas já passo, antes de abrir na extrusora, eu já passo pra quê? Pra que ele fique, é, bem adesivinho, tá? Gente, a pecinha que eu uso pra fazer aqui, ó, é essa pecinha aqui, meia lua de cima, ó, eu amo essa pecinha aqui pra fazer esse arco-íris, ó, tá? E aí a gente bota aqui, ó, é um, como é que fala, gente? É um processo aqui mesmo, tá? Demoradinho, mas que no final tem um resultado incrível. Eu amo os nossos arco-íris, além de lindos, são estruturados, ó, já vem aqui, não dá pra abrir todos, tá, gente? E depois colar tudo de uma vez, a não ser que tenha uma pessoa aí te ajudando, então você vai, ó... Gente, quase deu, olha, quase deu, tá? Mas a gente pode também emendar, não tem problema nenhum, é só... Quando o arco-íris for maior, deixa eu falar isso pra vocês, tá? Que já, senão vocês vão ficar assim, ai... Como é que eu faço se tiver que emendar? Não coloque as emendas no mesmo lugar, tá? Se deu uma emenda aqui embaixo agora, você começa aqui, ó, em outro lugar agora e bota a emenda aqui em outro lugar. Por quê? Porque depois você vai distribuindo estrelinhas, tá? Pelo arco-íris, de uma forma imperceptível, tá bom? Agora coraçãozinho azul! E aí quando for abrindo aqui, gente, ó, vai deixando esticadinho pra ela não marcar, tá? Nem pra arrebentar, nem pra amassar. E aí agora vem aqui, corta a pontinha, corta essa pontinha e vamos passar a colinha que eu esqueci, tá, gente? Eu gosto de passar a colinha antes e... Ó... Vem aqui agora e coloco o azul. Bem bonitinho, um do ladinho do outro. Gente, essa pecinha aqui da extrusora é incrível, porque ela encaixa tão direitinho, fica tão maravilhoso, olha... E já começa a acontecer aí, ó, o nosso arco-íris, gente. Já, já a gente começa vendo aqui, ó... Agora coraçãozinho verde... Tem vários formatos, vários... É muito legal a extrusora. A parte ruim dela é essa aqui, ó, que é manual, né? Mas mesmo assim, gente, vale super a pena todo esse trabalho aqui que ela dá, ó... Porque fica um trabalho incrível, perfeito. De ferro, pelo amor de Deus, que aquela de plástico, ela quebra no momento... Que a gente mais... Acho que não tem nenhum dia aqui no ateliê que a gente não usa extrusora, gente. A gente usa o tempo todo. Bom, agora vamos lá. Gente, eu fiz aqui a minha ordem, tá, das cores. É... Tentando aqui respeitar a ordem do arco-íris, né? Agora coração amarelo. Amarelo é minha cor preferida da vida, gente. Prontinho. Amarelo pronto. Tira pra mim. Ó, deixa eu cortar aqui. Deixa eu ver. Tô esquecendo de passar a cola antes, mas tem problema não, gente. Tá dando certo também, tá? Já se inscreveu no meu canal, gente? Gente, já vamos atrás dessa moça. Me manda mensagem aqui, ó. No direct, pelo amor de Deus, gente. Mas não tem problema, porque o nosso arco-íris tá ficando lindo, gente. Ó. Olha que lindeza. Já dá pra levantar ele, olha. E, gente, a gente faz o que a gente quiser com ele depois, olha. Usa ele de qualquer forma. Coisa mais linda. Agora o laranja. Vamos lá, ó. Mais uma. Penúltima cor, hein, gente? Então quase, hein? Tá indo rápido, ó. Nossa, o laranja foi maravilhoso. A pasta tava massinha. Não passei cola de novo. Agora vou passar em tudo aqui, ó. Um pouquinho pra baixo. Hum, pra cá? Foi. Coloca aqui a laranja agora. Não, não vai caber mais duas, não, gente. Porque depois que a gente coloca aqui esse, a última, a gente vai fazer um acabamentinho, tá? Então agora, gente, nosso último coraçãozinho. Nosso coraçãozinho rosa. Ó, que lindinho. O importante é que você tenha essa estrutura já sequinha, já bem firme. Você vai poder colocar ela aí da forma que você precisar aí no seu bolo, tá? A gente monta uma estrutura fake pra analisar, pra ver, né, a altura direitinho desse arco-íris, a largura ideal, né? Faz um planejamento ali pra entender, né, todas as possibilidades ali que você vai ter no meu arco-íris. Eu acho que eu vou conseguir passar, se eu puxar aqui, ó. Eu vou passar mais uma cor aqui, ó. Vai dar pra gente apertar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu pegar aqui essa esteca. E eu vou passar o vermelho. Tá vendo, ó? Eu vou diluir aqui pra ficar um vermelho bonito. Um tom depois do meu rosa, mas não um tom escuro. Aqui. Ah, agora vai, ó. Agora a gente tá vendo a paleta aqui. Ó, última cor, que nem existir, mas acabou entrando. Aí eu passo isso aqui, ó, pra afinar ela um pouquinho, tá? Porque ela vai ter que entrar mais fininha ali do que todo mundo. Vou reforçar aqui a minha colinha. Ó, última corzinha, gente. Ah, que lindo, olha. Fechou com chave de ouro. Ficou com sete cores. Perfeito o nosso arco-íris, gente, olha. Então, olha aqui, gente. Nosso arco-íris maravilhoso. Quero mostrar pra vocês aqui o degrau, ó. É uma leve... Tá vendo? Assim, um leve movimentinho que dá. Cadê? Ó, nem dá pra perceber, gente. Fica imperceptível. Esse nosso aqui ficou com zero emenda. Ficou com uma emendinha aqui só. Onde vai entrar aqui essa nuvenzinha no pé, ó. Coisa mais linda, tá? Aqui em cima também vai entrar outra nuvem. Ó, uma nuvenzinha aqui em cima. Tá? E aí, assim, se for ursinhos carinhosos, ou se for unicórnio, olha, gente. Ou se for jardim. Enfim, você pode usar o seu arco-íris aí no tema que você achar que cabe, né? Outra coisa. Caso você queira aqui, ó, fazer essa etapa aqui antes. Ah, eu quero fazer e vou deixar ele aqui, ó. Pronto. Mas prefiro colocar arame na ponta, tá? Pra facilitar aqui, ó. Enfio um arame aqui. Não tem problema o arame ficar aparecendo. Tá? Pego aqui, ó, outro pedaço. Enfio outro arame aqui, ó. Gente, só funciona isso aqui. Se você deixar secar, igual o meu secou aqui, ó, por dias, tá? Não dá pra fazer agora e usar daqui a pouco, não. Porque quando você for enfiar isso aqui no bolo, vai romper aqui a pasta. Só vai funcionar quando essa pasta estiver dura aqui, ó. Igual o nosso amiguinho aqui. Nossa live de hoje, espero que tenha sido legal aí pra vocês. Olha lá, um monte de coração. Vocês gostaram, gente? Manda like. Agora eu aprendi que chama like. Ó, eu quero ganhar like. Tá bom? Bom, amores. É isso. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo, tá? E quinta-feira, eu não sei ainda o que que é a live, gente. Quinta-feira? Não tem ainda programada? Nós vamos pensar em alguma coisa muito especial. O que que vocês querem ver aí na live, gente? Me conta. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários pra gente, tá? Deixa aí nos comentários. Obrigado.